Christian Davis, uma das maiores estrelas do Sex and the City, entra aqui pra fazer Por Trás da Inocência, o famoso thriller psicológico, o novo lançamento da Netflix, e olha... Não, Deus, por favor, não! 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 Fala galera, então, qual é a base da história de Por Trás da Inocência, tá? A Mary, que é interpretada pela Christian Davis, ela é casada já com o Tom, e um casamento muito bem estabelecido ali, eles têm dois filhos, eles têm uma base de uma casa, o Tom é muito bem empregado, aquela coisa toda, né? Aquela base toda de história de família feliz. E o que acontece? Logo no começo do filme, a gente já é apresentado essa família feliz, e mostra que eles têm um apetite ali, sexual muito bem, né, tipo, aceso, digamos assim. Que é uma das coisas que esse filme quer explorar, tá? Esse filme, assim, de thriller psicológico, como é chamado ali, cara, tem muito pouco, tá? Porque qual é a real? Logo no começo do filme, a gente já é inserido ali que a Mary é uma escritora, uma escritora de grande sucesso, mas de muito sucesso, esse que é o epílogo ali que acontece no filme, tá? Só que ela já tá um tempo sem escrever, então ela recebe uma oferta, de novo, da editora dela, e ela recebe uma oferta, e ela recebe uma oferta da editora dela pra voltar a escrever, e a oferta, assim, ó, é muito grande. Só que ela não quer voltar a escrever, né, e inclusive até ela é confrontada, né, logo no começo do filme, ele dizendo assim, tu não quer trabalhar, tu não quer mais escrever, mas isso, porque tu tá muito bem incômodo na tua vida hoje, né, e ela fica muito brava, ela pega, né, fala que a guria devia ser demitida e tudo mais. E logo depois a gente descobre, através do Tom, que eles estão com grandes problemas financeiros, e que a solução é óbvia, que ela aceite aquele contrato, que é um contrato de 2 milhões de dólares pra ele escrever aquele livro, né, pra conseguir quebrar de novo as finanças da família, porque, basicamente, as reservas que eles tinham, o Tom acabou perdendo em um investimento mal feito. E daí começa, cara, uma série, série, série de clichês, assim, o que acontece, cara, esse trilho psicológico, ele tá muito centrado, tá, nos filmes dos anos 90, que tinham muitos filmes assim, mas muitos filmes assim. E os clichês, basicamente, o problema é essas coisas, primeiro, não fazerem sentido, e segundo, simplesmente, elas não funcionarem, tá, porque, cara, filme com o mesmo tipo de referência, ou até o mesmo tipo de clichê pra aquela história, isso é normal, isso sempre aconteceu, isso sempre vai acontecer, sempre vai existir, ponto final. O problema é essas coisas não funcionarem, o problema é essas coisas ficarem, cara, extremamente mal feitas e conduzidas durante o filme. Primeira coisa, assim, cara, esse filme quer ser um soft porra, tá, vamos pegar os três alas do filme. Os primeiros dois alas do filme, tá, ele quer muito ser esse soft porra. Assim como eu tinha falado lá no começo, a relação da Mary e do Tom, ele tem esse fogo aceso na relação. E isso tudo é mostrado pra gente, né, através de senos ali que brincam com esse soft porra, no momento que não mostra muito o que tá acontecendo, mas ele quer ser sensual, tudo mais, a maneira como os personagens são apresentados, tudo mais, né, o Tom constantemente toca nela, além das canas de sexo ali, que são completamente sem ter a mostra do corpo, mas com a silhueta sempre aparecendo ali. E a partir do momento que entra a Grace, né, pra começar a Grace entra, cara, como um personagem extremamente angelical, saído de um personagem de um livro ali, de um romance barato dos anos 90 também, e entra na vida deles ali, e obviamente que ela vai provocar coisas também, né, ela provoca primeiro coisas na Mary, e logo depois é colocada pra gente no filme em duas situações, né, Tem duas conversas da Mary com a Elaine, que é a melhor amiga dela, e essas conversas primeiro são, quando eles estão na piscina, ela fala lá, simplesmente assim, tá, mas o Tom não tem medo que daqui a pouco ela provoque coisas, né, de tentação no Tom? Ela fala que não, e nisso a câmera vai e mostra a Grace com aquele maiô colocado, que é o maiô, na verdade, que é o da Mary, que ela tá pegando emprestado, né, e a gente vê, literalmente, os seios dela aparecendo ali, né, de novo brincando com esse softball e tudo mais, e justamente o que acontece dois segundos depois, o Tom chega no meio da tarde do nada, como a gente não viu antes no filme, né, porque ele tá trabalhando, sempre chega de noite, sempre chega cansado, aquela coisa toda, chega na hora do jantar, ele chega lá e já vai direto e cumprimenta a Grace, e nem olha, nem fala nada com a Mary, nem com a Elaine, assim, só pra deixar mais claro, isso que elas acabaram de falar acontece. E no outro momento lá, onde elas estão na academia, e a Elaine fala num tom meio sério, meio brincando pra Mary, se ela não tem medo que daqui a pouco a Grace pega e não queira, na verdade, roubar o Tom dela e literalmente roubar a vida que ela tem, né, e ela fala, para por um momento, assim, e não, não pode ser. E a sequência que eu mostro pra gente não atrasseu, não é o quê? Ela tá chegando em casa, e tá o Tom e a Grace tomando vinho, bem pertinho um do outro, né, na lareira, aquela coisa toda, aquela situação bem romântica, exatamente aquilo que tinha sido mostrado, ou seja, é uma série de clichês, de acontecimentos, de a maneira como lidar com as informações nesse roteiro, que simplesmente não funciona, né, porque fica muito forçado, fica muito jogado no cara do espectador. E a partir do momento onde esses dois primeiros arcos, que eles querem falar de uma coisa específica, tá, é, a Mary, ela não consegue escrever, ela tem um bloqueio criativo, e o bloqueio criativo, pra conseguir interromper, precisa ter coisas realmente fortes pra acontecer, porque senão ela simplesmente não vai querer acontecer. E é muito falado que ela tem um lado sombrio, né, que quando ela escreveu os últimos livros, principalmente o livro de maior sucesso dela, é porque ela tava muito nesse lado sombrio. E daí também, num jantar, né, um amigo do casal fala pra ela lá também, pô, então quem sabe tu não volta pra esse lado sombrio, porque o que tu escreveu antes funcionou muito bem. Por que não? Né? Óbvio, vou ativar o lado sombrio. O lado sombrio nessa história, totalmente o quê? Ela ir na tentação criada pela Grace. Ela ir pra tentação criada pela Grace. E a partir daí, ela consegue, obviamente, começar a escrever, né, e o filme continua brincando com o soft porn, na relação que ele cria da Mary com a Grace. De tentação, de sedução, inclusive de, cara, uma relação um pouco a mais que tá acontecendo ali, inclusive de sentimento, parece, em alguns momentos ali, principalmente da Grace, pela Mary, que isso aparece, isso some, isso aparece, isso some, e a gente não sabe bem se da Mary também tem alguma coisa a mais, se é só essa sedução, se é a tentação, mas o filme, ele fica brincando com essas coisas, e obviamente que, do nada, aparece da Grace com o Tom, que era uma coisa que ainda não tinha aparecido. E, obviamente, que a gente vê esse lado sombrio também da Mary em alguns momentos. Só que, cara, essas coisas são totalmente desconexas na maneira como elas vão acontecendo. Até a gente chegar, cara, num grande twist. E esse twist, cara, ele simplesmente, assim, ó, ele é bizarro. Bizarro. Por que ele é bizarro? Um roteiro, um sistema de entrega de informações, tá? Se tu nunca escrever um roteiro, é assim que funciona. A gente precisa apresentar essas informações, desenvolver essas informações, pra depois conseguir aproveitar elas da melhor maneira que for, da maneira que, né, que quiser aproveitar o roteiro. E o grande twist do filme, cara, ele é numa cena de menos de um minuto, que é, tem a explicação do que que tá acontecendo, e também a consequência do que tá acontecendo lá, que vem depois, cara, é simplesmente, assim, ó, é bizarro. Bizarro. E eu não vou falar aqui o que que é que exatamente acontece, porque se tu não viu aí no filme, vai lá ver pra entender do que que eu tô falando, entendeu? E já vem outra coisa pra falar. Não tem problema nenhum se tu assistiu, gostou, adorou, aquela grande virada, meu Deus, que ideia incrível, entendeu? Não tem problema nenhum. Só que ela é ruim. Ela é muito, 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 muito ruim. Muito ruim. Tudo que acontece no terceiro ato do filme, ele não é apresentado em nenhum momento, vou repetir, não é apresentado em nenhum momento antes, os dois primeiros arcos do filme. Ou seja, todo esse thriller que começa a acontecer, aí sim, a gente entra nesse thriller, não sei o que, cara, não teve nada antes. O filme tava brincando de ser um softpaw, de ser um, né, aquele jogo de sedução e tudo mais, em relação, né, dessa mistura que tava no sinopse do filme, de o que que é realidade, o que que é ficção, não sei o que, para ir pra uma outra coisa no final do filme, então, né, não tem nada a ver, até chegar, cara, na última cena do filme. A última cena do filme... É óbvio que esse final, tá, ele tá claro pra gente o que que é. Tá claro pra gente o que que é. Porque, assim, a gente já viu aquela parte acontecer antes no filme, tá, já tá explicado pra gente o que que aconteceu antes no filme, exatamente de como aparece a pessoa ali, a gente já viu como é que tava a pessoa antes, ou seja, não tem como ser outra coisa, tá. Mesmo que, mesmo que, o filme brinque, né, de querer subverter a Mary também. Porque se não for exatamente, né, igual aquela figura que foi apresentada antes, cara, aí mesmo assim, não faz sentido nenhum processório que eles estão apresentando. Ou seja, o final, ele é coerente com alguma coisa que eles estão apresentando? Ele é, porque ele é uma bagunça também. Aí sim, ele é uma bagunça. Então, assim, cara, se tu quer ver realmente, assim, algum thriller que brinque bastante com esse softball da MakeSafe, utilizar isso melhor pra trama, que consiga colocar realmente esse thriller ali de acontecimentos, de reveravoltos no roteiro, de twist, cara, tem filmes muito mais eficientes, inclusive no catálogo da Netflix, mas não é uma coisa que a Netflix sabe fazer nos originais dela. Não é. Ela brinca bastante de fazer esses thrillers e tudo mais, mas ela não é uma coisa que ela consegue executar bem, porque os filmes ficam genéricos ao extremo, ao extremo. E, cara, é isso que a gente vê ali. Então, galera, já assistiu o Pro Tras Nascença? Deixa aqui nos comentários o que achou do filme. Pode falar que gostou, não tem problema nenhum, a gente tá aqui justamente pra discordar, pra ter diferença de opiniões, porque é assim que funciona, cara, e isso que é legal, é o gostar, tu não gostar, eu não gostar, tu gostar, e é assim que funciona, assim que a gente consegue realmente ter essas diferentes opiniões, porque assim, o filme que não é bom pra mim, daqui a pouco é muito bom pra ti, e vice-versa, e é exatamente isso que é a graça da gente assistir coisas e tudo mais. E não esquece de uma coisa muito importante, deixa o like, assina o canal, porque a gente precisa muito dessa ajuda. TG04, Viva o Sonho!